É putaria que elas gostam, putaria eu mando, é putaria que elas gostam, putaria eu mando Vem joga nessa xereca, que eu vou empurrando, vem joga nessa xereca, que eu vou empurrando Que eu vou sacando, que eu vou empurrando, eu vou empurrando, eu vou empurrando, eu vou empurrando E tu gritando, eu vou empurrando, empurrando, empurrando e tu gritando Vem jogar nessa xereca Nem JM tá te empurrando Vem jogar nessa xereca Que eu vou te empurrando É putaria que elas gostam Putaria eu mando É putaria que elas gostam Putaria eu mando Vem jogar nessa xereca Que eu vou empurrando Vem jogar nessa xereca